O bonde passou, é o GB que chegou O bonde passou, é o GB que chegou Se você não quer tomar bomba Então entra pro clube e se inscreve no nosso canal do Youtube Média, moda e mediana, vou ensinar pra vocês Mas preste atenção, pra tirar 10 dessa vez Pra começar, a média iremos calcular Pra começar, a média iremos calcular É só somar todos os valores Assim, assim O resultado eu vou achar Vou sim, vou sim E dividir pela quantidade Assim, assim Para a média encontrar Agora sim, agora sim Vai De novo De novo Moda É fácil de aprender Valor que mais aparece O que repete é o que vai ser Seja crescente ou decrescente A mediana eu vou ensinar Se a quantidade é ímpar No meio ela está Mas se ela for par O meio eu vou somar E dividir por dois Para a mediana achar Média é soma e divisão Mediana no meião A moda se repetiu Enfim minha ficha caiu Se gostou pode curtir E compartilha geral Deixe o seu comentário E se inscreva no canal